Bom, aqui é o Base Máquina Combo, vou usar ele com midi, vou gravar ele aqui no Logic, já está preparado aqui o canal midi, que eu toco lá já grava, então vou dar o rec aqui. Beleza, com isso aqui gravado, eu venho aqui no Piano Roll, seleciono todo mundo, dou um Quantize. Beleza, então a gente já está ouvindo aqui, né? E agora eu vou dar uma demo do synth com esse loop aqui rolando, e a gente vai começar a escutar o que está sendo gravado ali. Tira o Noise, onda quadrada, retangulado assim, retangular para baixo, ele forro. Nóvula. 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 Música 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 Onda triangular, com válvula. Música 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 A CIDADE NO BRASIL